E aí, Cadu, o que tem de novidades aí no Safari Virtual essa semana? E aí, Caio, beleza? Beleza, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para vocês umas postagens bem interessantes em que eu destaco primeiramente a questão da girafa, porque todo mundo pergunta como que a girafa bebe água por ela ser o animal mais alto do mundo, né? Então, você já começa o vídeo vendo uma girafa bebendo água e a posição característica que ela se posta e também o susto que ela toma, porque chega logo em seguida um búfalo africano, então ela se assusta com a chegada dele, porque essa é a posição mais vulnerável que a girafa tem. Então, esse é o destaque dessa postagem. Dá uma chegadinha lá, dá uma lida no texto e analisem por vocês mesmo essa questão toda. Mas eu queria destacar um assunto que hoje em dia é muito importante e que foi abordado em duas postagens nessa semana no safário virtual. A aparição de animais em rodovias. Então, a gente tem, primeiramente, aí que vocês já estão vendo na tela, o urso, né, que é o urso cinzento. Uma pessoa estava numa ponte lá nos Estados Unidos e se deparou com o urso caminhando normalmente e, de repente, ele parou e foi abordar essa pessoa. Então, ele foi assim, tipo, sai do meu caminho, porque eu estou atravessando essa ponte aqui. E as pessoas não tinham o que fazer. Então, a gente sempre fala nessa questão de encontro com fauna silvestre, que a pessoa tem que ficar um pouco segura de si e muito calma para que não aconteça um acidente e não seja perigoso para ambas as espécies. Então, fica a dica dessa postagem aí para vocês darem uma lida. E, mais importante, foi o último vídeo postado de uma onça lá no México que foi flagrada por um motorista que estava correndo numa rodovia. Essa rodovia, ela liga dois pontos importantes lá do México, que é uma área de lazer, que é a Riviera, que existe lá no México, e a cidade de Guadalajara. E, antigamente, ali era uma área só verde. Então, essa rodovia foi criada para importar as distâncias ali e acabou que já é o segundo flagrante em menos de dois meses de onça nessa região. Por sorte, a rodovia estava fechada no momento que essa onça caminhava por ali. Então, não corri o risco de ser atropelada. Mas é uma situação bem crítica e é uma área que tem área de preservação próxima, que é um corredor de floresta ali que liga uma localidade à outra e é bem importante para a preservação da espécie naquela região. Muito bom. Importante aí o recado. E a gente viu até, inclusive, em alguns lugares, existe a construção de pontes para atravessar, para os animais poderem atravessar rodovias. Exato, exato. É uma ponte verde, né? A gente viu na região dos lagos, no Rio de Janeiro, teve, acho que, a primeira ponte do Brasil. A primeira do Brasil. A primeira para isso, na área dos micos leões dourados. Bom, muito interessante. Mais uma semana. Valeu, Cadu. Semana que vem a gente volta com mais posts aí sobre a vida animal nesse safári virtual. É isso aí, pessoal. Obrigado e estamos juntos aí na nossa vida animal. Até a próxima.